Olá, a Amanda Sai saindo do Cipó Café. Eu ganhei lá numa reunião assim de meliponicultor em casa, eu ganhei essa semente, agora é o segundo ano que eu estou vendo ele crescer, que ele está fazendo bastante flor, e que eu estou vendo as meliponas entrando, já vi a mandori, a Amanda Sai está entrando direto aí. É que não é fácil de filmar, porque não se pode entrar assim na altura, já viu o que temos aqui, entrou uma abelha aqui, olha a mandorilha, olha aí a mandorilha que entrou, vamos lá no fundo, vai começar a captar ela, ela não vai sair, ah deve ser uma, me vi, levei remoto, não, essa aqui é uma abelha solitária, eu acho uma abelha solitária pequena, mas olha a mandorilha aqui. Açaí, as mãos da açaí estão rodando já, agora que está começando a florescer, está cheio de botão, dá para ver, todas vocês aqui assistem um botão, 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 botão de flor, botão de flor, tá clara, as flores duram um dia, gostei desse esse pó café, todas as coisas eu mando acerca ali, olha. quem tem espaço e todo pode plantar primeiro ano vai crescer a se devagar mas depois vai embora é que tem mais um obrigado que me deu a semana do café gostei muito quem gostar tem espaço pode plantar aqui em Florianópolis não para de entrar abelha mais uma aqui é isso abraço a todos